Música O grupo Mestrogênio é um grupo antigo já 1992, 1993 Ele foi até 2000 e pouco, lá para 2001, 2002 E o Mestrogênio, que foi o fundador do Mestrogênio, ele morreu em 2011 Daí depois disso a neta dele, que é a Tamisa, voltou com o grupo em 2016 E até desde 2016 estamos aqui na luta E é bom levar o pandango para os palcos, assim, para as crianças e os adolescentes Até os adultos, jovens, mas principalmente pelas crianças e os adolescentes Terem interesse por isso Música Vivencia, e só quem vive sabe Música 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 Música